Atenção, partida para o penúltimo parque do programa, Isota Fraschini pulou na dianteira, tirou um colpe em meio de vantagem, o Olympique NM em segundo, o Fukugawa terceiro, vários animais vão buscando o quarto lugar, Vec aguarda e avança, Gorgius Wanner também melhora, enquanto isso melhora também, Bum de Bunan lá pelo lado de fora, juntando-se já na briga pelo terceiro e segundo lugares, já vão assim para o final da reta, Isota Fraschini manda na carreira, enquanto isso o Fukugawa continua avançando, é a segunda colocada, aliás o segundo colocado, em terceiro corre Bum de Bunan, enquanto o Olympique NM vai no quarto lugar, em quinto vai Cave do Hua, Gorgius Wanner corre em sexto, são os seis primeiros colocados, o aplauso e vai tomando o sétimo lugar, Vec aguarda e vai em oitavo, vai o Bebeck e vai logo depois a seguir, vai o Mr. Fly Lindalo, já contornam a última curva e já entram pela reta final, Isota Fraschini manda na carreira, Bum de Bunan carrega pelo lado de fora, Fukugawa vem mais por dentro, cruzaram os quatrocentos metros finais e continua Bum de Bunan carregando e dominando, veio para a ponta, Fukugawa avança pelo lado de dentro, enquanto o Olympique NM que há espaço, Cave de Hua vem mais pelo lado de fora, cruzaram o Zan e aplauso, começa a pegar carreira aqui pelo lado de fora, Fukugawa vai carregando lá por dentro, atacando a Bum de Bunan e dominando, Fukugawa foi para a dianteira, tirou meio corpo, corpo inteiro, enquanto isso Mr. Fly tomou a terceira, na ponta Fukugawa, Bum de Bunan na dupla, cruza a faixa final, depois Mr. Fly Vec aguarda.